Música 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 Deus que já ganha a roupa, a despesa de libertar, Ele inventa tempo de escutar, atrapalho e conversar, Quem é ele, e a coisa a complicar. Foi acima do Egito, para os hebreus libertar, As pragas sempre mandou e acendei. Para os hebreus libertar, Para os hebreus libertar, Ele inventa tempo de escutar, atrapalho e conversar, Para os hebreus libertar, Não tô chamando o cerape, não tem problema no lugar A imagem não tem os cabos, Deus veio a ela aliviar A luna paga pra terra, o meu chão me pergunhava Aqui tem que falar Basta cima os primogênitos, o ano veio a casa Assista com o papo de Deus Embalou nosso, embalou nosso, embalou nosso Embalou nosso, embalou nosso